Beleza, esse aqui é o cassino, o cassino de Montrô, vou vir qualquer hora comer um lanche ali, super bonito aqui, só ver os bambambam mesmo, estou filmando com outro aparelho, porque um deles encheu memória, então a imagem não vai ser muito 100%, não, vou dar só um repassezinho, algumas coisas aqui, para mostrar para vocês, estamos em Montrô ainda, passeando, passando o domingo, curtindo, eu vou lá no castelo de Xion, vou mostrar para vocês lá, hoje estou com o cachorrinho aqui, não vai dar para entrar muito, não dá para fazer muita coisa, estou fazendo uma filmagem mais externa aí, daí não dá para entrar nos lugares, apesar que aqui cachorro você pode entrar em qualquer lugar, cachorro aqui é como gente, uma que você não, todo cachorro aqui tem dono, não tem cachorro de rua, então, o cachorro aqui, você pode entrar em qualquer restaurante, se não é barrado, qualquer hotel, chique, do mais chique ao mais simples, se é que tem algum muito simples aqui, então, o cachorro é tratado como gente aqui, todo mundo respeita e as pessoas estão falando de jeito, agora, essa, então daí, só que é muito, é ruim, você está fazendo a filmagem, e colocando os cachorrinhos e atrapalha muito, aí eu estou fazendo só uma filmagem mais externa aí, para vocês darem uma olhada aí, estou emendando os vídeos em pedaços que eu acho mais interessante, fazendo filmagem, estamos aqui na cidade de Montrô, na Suíça, onde fazem um dos maiores festivais jazz, rock, tudo, essa coisa, ela está tudo aí, e mundialmente conhecido, quem é da música, do ramo de música, sabe do que eu estou falando, quem não sabe, procura no Google, no YouTube, os festivais, os cantores que já vieram para cá, inclusive, alguns brasileiros, cantores, bandas brasileiras, já tiveram, bandas no seu auge, já estiveram aqui no festival, e eu estou fazendo essa filmagem para vocês aqui, esse aparelho aqui não fica muito bom, porque é o Galaxy S5, diferente do S6, mas como o outro encheu a memória, vamos aproveitar um pouquinho de espaço disso aqui, cidade bastante barranqueada aí, feito nos barracos, igual a favelada aí, só favela, só barraco, aquilo ali é tudo de invasão, invasão de terra, vai ter essa sorte de ter isso aqui, galera, invasão de terra, vamos lá, vamos lá, tudo de invasão, olha a favelada aí, os barracos aí, tudo pendurado no barranco, cara, passei muito bonito hoje, domingo, comi coisas boas, passei bastante, fui na casa de amigos, como eu falei, tem bastante amigos aqui, só, ah, por que você não morre? É porque são pessoas educadas, pessoas discretas, pessoas que não gostam de ficar se aparecendo, e também eu respeito a intimidade das pessoas, eu não vou ficar mostrando todo mundo aí, qualquer pessoa, é bem diferente do Brasil, são pessoas aqui, há uma cultura diferente, há uma educação diferente, até foto, você vai nos lugares, as pessoas não gostam, que fica, aparecem em foto, furtuitamente em fotos, muito menos, então, você filmar pessoas e expor essas pessoas em redes sociais, então, por isso, um pouco, essa descrição de não fazer filmagem com pessoas e, é bem diferente do Brasil, que é tudo festa, tudo alegria, tudo coisa, que não, as pessoas são bastante discretas, ai, vai, tá secando a minha garganta aqui, muito bonito, olha as construções, as paredes, parece que você, é uma, uma antiguidade moderna, então, você se vê, assim, dentro de umas construções, muito bonitas, diferenciadas de tudo, com, um certo modernismo oculto, aqui, vamos chegar perto do castelo de Xion, olha lá, a engenharia da estrutura da, da pista lá no alto, pra vocês verem, a autoestrada, lá, muito bacana, lá no fundo, vocês vão ver o castelo de Xion, eu vou pegar o outro aparelho, depois, eu vou filmar ele mais de perto, isso aqui, ele não, não fica muito bacana, ali que o, o, foi escrito o livro, O Prisioneiro, dá uma procurada aí no Google, que vocês vão, vão achar, sobre a história do castelo de Xion, é um livro famoso, isso aqui, em casa, Obrigado.